Spike, Spike, Violeto Spike, Spike, Violeto Spike, Violeto Fosto muito do seu jeito Rock'n'roll, meio nonsense Rock'n'roll, meio nonsense Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão Se a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda lua Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Toda tribo ateia somro Toda tava ateia somro Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste No meio desta confusão Oh, wow! Tchau! 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 Tchau!